Ele reflete e valoriza a luz, emociona e traz uma informação cultural. Além de chamar a atenção por sua beleza e autenticidade, os vitrais desde a época medieval servem também para contar um pouco da história. Aqui é o Salão Nobre, onde se reúne a Sociedade de Beneficência Portuguesa. E esse é um salão muito grande, muito bonito, onde tem os vitrais da Casa Conrado. E a Casa Conrado foi pioneira na tradição em vitrais aqui no Brasil, foi quem trouxe, de fato, os vitrais para cá, para o Brasil, em 1875, quando chegou a família. E depois foi se desenvolvendo aqui em São Paulo, até criar esses vitrais aqui da Beneficência. A Casa Conrado reunia artistas, pintores, também cortadores de vidro, e fazia o vitral, quer dizer, o pensamento do vitral como um todo. Ele tem relações com a arquitetura do local, onde ele vai ser colocado, com a hora do dia, com a luz do sol, com o reflexo, e também com a arte brasileira. No caso, nesse caso aqui da Beneficência Portuguesa, a gente tem uma relação maior com a história de Portugal, se mesclando com a história do Brasil. Porque a gente tem os reis portugueses aqui, que estão na parede, as principais figuras da cultura portuguesa, retratadas, e tem também elementos da cultura brasileira, como os bandeirantes, que desbravaram São Paulo. Então tem essa ideia de pioneirismo, das pessoas estarem juntas, construindo uma nação. Essa que é a ideia aqui. Ele acompanha, eu acho, também todo o pensamento metafísico da Idade Média, que a ideia é que a luz faz crescer os alimentos, faz as pessoas refletirem melhor. A gente também tem isso hoje em dia. E o vitral, na época que ele foi criado, que ele nasceu, vamos dizer assim, como a gente concebe hoje, se a gente pensar que vitral é uma questão cultural, não é só pedacinhos de vidro colorido. Então como ele é hoje, ele é como ele foi pensado na Idade Média mesmo, nas catedrais góticas, como um lugar de reflexão, onde as pessoas entram para poder refletir, meditar. E também era um ensinamento, o que está nas imagens figurativas está ensinando, ensinando o catecismo, mostrando como o que acontece, o que a igreja gostaria de passar para as pessoas. Quer dizer, muito pouca gente sabia ler e tinha esse desenvolvimento. Então foi muito importante nesse período. Então, tem gente que pensa que o vitral pode ser pintado, pode ser colorido, por exemplo, de amarelo, de vermelho, de azul, e não pode. Não há até hoje, com todo conhecimento que nós temos, químico, físico, uma tinta que deixe o vidro totalmente transparente na cor ideal. O que a gente consegue é um pouco do amarelo, com a prata e tal, mas as outras cores, o vitral fica opaco, então não tem como fazer. Isso encarece muito, porque o vitral a gente não tem no Brasil, tem uma gama muito pequena de vidros coloridos aqui no Brasil, então tem que mandar fazer ou importar os vidros. Por exemplo, esse vidro foi fundido nessa cor, nesse tom de azul. E a gente tem, por exemplo, aqui por cima, um grisaille, que é o quê? É uma tinta, mas que ela é feita só para o desenho, uma tradição também, só para mostrar a figuração, que é a mesma tinta que está escrito ali, painel do infante. O vidro vermelho, por exemplo, é um vidro extremamente nobre, tem toda uma história, porque para se fazer o vermelho, vai ouro no vidro. Então, é o vidro, é a cor mais cara que tem. Então, um vidral cheio de vidros vermelhos, quer dizer, é uma coisa que valoriza o vidral. Então, esse lugar, para mim, é muito forte, porque eu vi meu avôço aqui em Andaime, subindo em Andaime, foi a última vez que ele fez isso, aos 85 anos. Para ele, aqui era uma obra-prima, o lugar principal. Eu acho, principalmente, porque ele acreditava muito nessa ideologia, de unir as raças, construir o Brasil. Ele tinha muito esse discurso, que acho que tem a ver também com o discurso do imigrante, porque a família alemã, ele era o primeiro brasileiro de uma família alemã. Então, tinha uma coisa de virmos aqui construir a pátria, ajudar a construir a pátria. Então, se unir aos portugueses para construir essa pátria. Na semana que vem, nós vamos sair à procura dos vitrais perdidos no tempo, escondidos entre casarões e locais públicos, e às vezes passam despercebidos, mas ainda possuem uma profunda ligação com as cidades.